Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4. E se eu não falei a Gautomecânica 4x4, é porque eu esqueci do 4x4, falei só no BDA. É Bastidores da Águia 4x4. Até hoje as pessoas perguntam o que é BDA e o que é BDM. BDM é o primeiro nome do canal, que era Bastidores da Mecânica. Depois passou para BDM 4x4, Bastidores da Mecânica 4x4. Devido ao nome BDM já existir, passamos para BDA 4x4, Bastidores da Águia. Beleza? E olha o que nós temos aqui. Pajero Fu! Um dos melhores SUV da história da humanidade. Eu diria para vocês que esse aqui é o melhor carro da Mitsubishi, hein? Na minha opinião, é a melhor caminhonete da Mitsubishi, superando até mesmo a Triton. Tem uma estabilidade absurda. E essa caminhonete aqui, ela já fez revisão pós-compra, ela já fez descarbonização. Quando você compra um carro, você vai fazendo serviços, né? Como nem tudo é perfeito, dá uma olhada aqui nessa febre que a Pajero Fu tem. Então, o dono de Pajero Fu já trocou isso aqui. Tenho certeza. Qualquer dono de Pajero Fu já trocou o rolamento cubo da roda traseira. Aí ele, Mr. 4x4. Tenho certeza absoluta que já fez essa troca aqui. Aí, o rolamento pra Zera, moça, é todo um sistema de... É o cubo completinho. Então, eu vou tirar aqui, olha a mão de obra. O cubo é essa peça aqui, o cubo com rolamento. Mas pra chegar nele, tem lá atrás os parafusos. O milionário tá nesse exato momento soltando ali o sensor do ABS. Certo? O sensor do ABS. Vai tirar o espelho, já todo conjunto aí, né, milionário? O espelho, a mão de obra, o freio de mão. Sim, vocês sabiam que a Pajero Fu, o sistema de freio de mão dela é dentro do disco? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse é o disco de freio, certo? Disco de freio. Na traseira, obviamente, se é disco de freio, porque é disco de freio, é disco. Aí, o sistema que a Mitsubishi adotou pra fazer o freio de mão, é um jogo de sapata por dentro do disco. Olha que interessante. Usou o próprio disco como campana. Tá vendo? Quando você puxa o freio de mão lá, a expansão das sapatas, e ela prende aqui dentro, ó. Por dentro aqui, ó. Por dentro do disco. Olha aí. E aqui, tá aqui o sistema do freio de mão dela. Essa é uma sapata que, em teoria, tinha que durar quase que a vida inteira do carro. Por quê? Porque você só puxa ela com o carro parado. Você não puxa ela com o carro rodando. Você parou o carro, tchan. Parou o carro, tchan. Num freio traseiro, num sistema de freio traseiro, como este aqui dessa Ranger. Que aqui, tanto é o freio de mão, certo? Cadê o cabo de freio de mão dele? Aqui, ele aqui, ó. Olha o freio de mão aqui, ó. O cabo de freio de mão. Num sistema do começo da Ranger, tanto o freio de mão quanto o freio traseiro é nas sapatas, certo? Então, há um desgaste. Porque quando você pisa no pedal de freio, você breca o veículo, a traseira é acionada também. Na Pajero Full, não. O sistema de freio do veículo freia através das pinças. E o freio de estacionamento, o freio de mão, só funciona com o carro estacionado. Interessante que mesmo assim, só funcionando de maneira com o carro estacionado, olha lá. Parece que estava pegando, né? Tem aquela marca do polimento do atrito por dentro aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Está aqui o serviço. O milionário está desmontando ali todo o componente para tirar. Assim que o milionário acabar de tirar ali, eu vou mostrar para vocês o cubo fora, o sistema preso e tudo. Show de bola? E vamos aproveitar essa caminhonete aqui e vamos escutar a melodia dela. Vamos escutar a melodia. Que é a mais bonita. Esse motor 3.2 da Mitsubishi tem a melodia mais bonita, beleza? Então daqui a pouco vamos terminar o serviço. E aí, ó. Estamos aplicando nas caminhonetes, moçada. Olha aí. De guardar o Mago DS10. Show de bola? Para quem quer esse aí, Netão, vou ver se é sapageiro. Eu vou confirmar. Para quem quer esse Mago DS10, esse é para pageiro ou para ranger aí. Show de bola? Olha aqui, ó. Um francês. Aproveitando aqui, ó. Um francês aí, ó. Escutar essa melodia do arredor aqui, 16 válvulas depois? O que vocês acham? Trocando bomba de combustível. Mas vocês não gostam de vídeo de carro de gasolina. Isso não adianta. Vocês não gostam. Aqui o B dá 4x4, é motora diesel, é caminhonete, é 4x4. Pode ser até flex, mas tem que ser caminhonete. Beleza? Então é isso aí. Cubo traseiro removido. Protocolo águia aplicado. Olha aí. Aqui no semestre traseiro. Qual que é a importância de aplicar aqui essa graxa branca? Nas futuras trocas não vai grudar que nem esse aqui grudou. Grudou que tivemos que usar toda a nossa técnica de Magyver aqui para remover ele. Vocês estão vendo? Uma vez, quando eu estava lá, quando eu tinha começado na mecânica, o pessoal mandou procurar o pivô traseiro de uma caminhonete qualquer, D20 vamos dizer assim. Aí só que pivô traseiro não existia. E hoje é muito raro pivô traseiro em veículos. Só que a Pajero Full, só para contrariar, tem pivô traseiro. Vocês sabiam disso? Tem pivô traseiro aqui. Aí eu lembro até hoje, pede pivô traseiro. Pivô traseiro não existe. Ou melhor, não existia. Mas olha aqui. Pivô traseiro aí. Entendeu? Então, feito aqui a remoção do cubo. Protocolo ARG aplicado. Está aqui o cubo velho. Olha só como é que vem. Está até travando. Você vai rodando aqui e você sente ele rustindo. Certo? Vem todo o mancal, vamos dizer assim. O rolamento está aqui, o mancal, o cubo está aqui. Vem tudo montado. Entendeu? Vem tudo montado aqui. Desta maneira. Você tira um e coloca o outro. Hoje em dia é plug and play. Existia um... Tem um pessoal que manda só o refil para trocar. Mas é de refil com o preço do cubo completo. Troca o cubo logo. O cubo com o tempo ele levou pancada. Pode ter dado uma empenada. Alguma coisa do tipo. Entendeu? Então você faz aqui. Já faz a troca do cubo completa. Beleza? Então está aqui. E pelo que eu vi o S dela, eu vou me certificar. Me certificar. Meu cliente está na hora de fazer a revisão light dela novamente. O cliente já andou os 10 mil quilômetros. Vou me certificar ali. Vamos ver se vai ser feito. Eu entendi errado. Beleza? Então é dessa maneira aí. Tem que trocar o conjunto completo com o mancal, com tudo. Show de bola? Não canso de afirmar, né? A Pajero Full desse SUV, olha, é um que eu até, eu até eu, pensaria em possuir. Porque é top. É top. Com vocês, o Mr. 4x4. Mr. Universo 4x4. Ô, milionário, você acredita que tem um chato nildo que reclama disso, cara? Menos brincadeira, só serviço. Fala, vá chupar uma tonelada de limão para ver se adoça essa boca. Porque vai ser azedo assim lá longe. Olha o talento do milionário ali, passando limpa contato no sensor do ABS. Esse é o milionário. Então, gente, ele já colocou o disco, mas eu pedi para ele aquela gentileza que só o milionário faz. Então, na verdade, todos fazem. Ele vai só puxar ali para vocês olharem o serviço. Olha lá. Momento. Olha aí. Beleza? Deu aquela lixadinha aqui no disco para tirar qualquer impureza aqui. Feito para ir para o irmão ficar show de bola. Olha aí. Cubo montado. Devidamente montado. Apertado. Show de bola, não é mesmo? Então, olha. Olha lá. Colocou o disco. Tcham! Agora vai colocar a pinça no lugar. Termina essa parte do cubo aqui. E vai fazer a revisão light. Óleo e filtros do motor. Beleza, moçada? Moçada não, né? Guerreiros do BDA. Já, já eu acostumo com guerreiros. Melodia é meio, ninguém tem que falar o estudo da NASA, da Bruna. Olha o milionário falando de melodia, meio fresco. Finalizando o serviço da Pajero Fu. Como vocês acompanharam, foi trocado o rolamento do estudo traseiro, o rolamento cubo que vocês viram ali. E feito a revisão light dela. Já andou 10 mil quilômetros já. O nosso cliente aqui também anda, hein? E agora vamos. Preparem os vossos ouvidos. Preparem os vossos ouvidos. Vamos escutar o barulho mais brutal. Vamos escutar o barulho mais brutal dentre os turros das camionetes. Vamos escutar o barulho mais brutal. Que é uma trilha sonora, ganhadora de melhor Oscar de canção original. Sensacional, né? Isso que é um tiranossauro rex. Ferido. Estou jogando mais um... Escuta o barulho dessa Hilux aí. Depois do trabalho dessa Hilux, ele que chegou. O famoso escape direto. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostaram desse vídeo aí? Desta maneira, nós enxergamos mais um vídeo do BDA. O seu canal de quebanetes classear. Olha lá, deixa eu mostrar uma vez a Hilux quando chegou lá. Com o barulho escape direto. Só tava... Eu tava agavando ali a... Rapagerou de chegar a Hilux com o escapão. Até a Subiano. Então é isso. Então se você quer ficar por dentro do mundo 4x4, O seu canal é aqui. Então não perca mais tempo. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.